Nossa, que coisa mais linda! Isso, filhão! Saia, saia, boa! Olha aí, galera, o Deinonico! Vou apelidá-lo de Deinonico Aquático! Nico Aquático, pronto, não vou botar nem assento nem nada. Olha que coisa mais linda! Não se preocupe, Deinonico! Ah, tem algumas criaturazinhas que estão querendo te ver! Você vai ver agora mesmo! Ok? Olha, galera, liberei esse Deinonico, pois tem mais por aqui! Tem quatro Deinonicos prontos, ok? E quatro Velociraptos! Um Ablu, um The Big One, um Delta, um Ecto e um Aquilosauro modificado que vai ser a surpresa para o final, ok? Mas agora é a hora dos Deinonicos! Eu ia soltar os quatro Deinonicos e depois ia soltar os quatro Raptores para nós vermos a batalha! Cara, eu estou impressionado como é lindo este Deinonico, cara! Ele está perfeito! Mas, como eu soltei este aqui agora, vou soltar apenas a Blue, ok? E quero ver quem vai ganhar! Ambos estão modificados com o Genoma Aquatic... Os Velociraptos estão 100% e os Deinonicos estão em 90%! Então, vamos para a batalha que ninguém quer ficar ouvindo eu falar por aqui, ok? Então, vamos para a batalha! Vamos liberar a Blue! Vamos, Bluezinha! Vamos, querida! Venha batalhar com o Deinonico Aquatico! Olha a Blue aí! Essa linda Velociraptos! Esse padrão, olha! Eita, ela vai ficar retada porque ela vai procurar... Eita! Como vocês sabem, eu não coloco comida no paddock aqui, já para eles tretarem... Eita, já se encontraram, olha! Já foi, galera! Eita, vai ser rápido aqui agora! Eita! Opa! Começou! A Blue começou atacando e já levou... Vamos ver! Eita! A Blue está com a saúde baixa! Nossa, velho! Eu não acredito que o... Eita! Vamos ver! Eita! A Blue agora deixou o Deinonico com a saúde baixa! Os dois também estão em pânico! O Deinonico correu! Ah, cara! Você correu, parceiro! Você correu! Eita! Agora está na hora de liberarmos os outros! Olha, galera! O Deinonico está se enfrentando de novo com a Blue, cara! E agora, quem será que vai ganhar? Eita! Eita! O Deinonico deixou a Blue com a vida baixa! Eita, Beg! Será que agora vamos ver quem vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Deinonico aquático ou Blue? Eita, Deinonico! Correu, 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 correu! Ah, cara! Arregou, parceiro! Você arregou, carinha! Nossa, velho! Não acredito que você arregou, velho! Sério mesmo? Estava botando tanta fé nele agora? Então vamos fazer uma baguncinha por aqui agora! Agora vamos liberar o terrível... Deinonico! E vamos liberar um outro Deinonico! Olha o Deinonico aí! Esse cara de psicopata! Cara, esse daqui é o Velociraptor! Que é a cara mais de mal a ele, velho! Ele é psicopata demais! Eita! Vamos lá, Deinonico! É presente, cara! Para quem vocês estão torcendo, galera? Para os Velociraptors? Ou para os Deinonicos? Vamos ver... Vamos ver esse aqui, ó! Deinonico é com outra pele! Vamos ver essa skin que vai sair! Cadê? Vem, Deinonico! Nossa, que lindo! Esse é verde! Perfeito, cara! Olha que Deinonico mais lindo, galera! O aquático! Esse aqui é o Tiger! Eu vou colocar ele de floresta! Florestal! Deinonico! Eita, vai brigar já? Vai brigar! Nossa, o Deinonico floresta já atacou o Deinonico com tudo! Eita! Agora o bicho vai pegar! Nossa, velho! Eita! Arregou? Entrou em pânico! Entrou em pânico! Correu! Já era! Correu, carinha! Não acredito! Nossa, a Blue está aqui, tranquila! Ah, agora dá para colocar nome nele aqui! O The Big One deixou o bichinho nem comer, cara! Vamos lá! Deinonico floresta! Ok, ok! Pronto! Ele é bem bonito! Eu gostei dessa... Véi, é muito lindo esses Deinonicos, cara! Olha para isso! Não! Perfeitos, perfeitos, perfeitos! Pronto! Estou mandando um recuperativo deles aqui! O Deinonico aquático está aqui vagando! Olha! Se encontraram... Ixi, eu acho que vai matar de frente com a Blue! Será que é agora, galera? Será que é agora, galera? Eita, tacou! A briga já começou! Eita, bebe! Olha! Eu quero ver quem vai ganhar! Deinonico ou a Blue, galera? Quem será que vai ganhar, galera? Deixa nos comentários! Deixa embaixo! Eu quero ver sua opinião! Vou ver todo mundo aí! Eita! Oxi! A Blue entrou em pânico! E correu para o Deinonico aquático! Agora sim! Olha! O Floresta e o The Big One! Olha o The Big One comendo aqui juntos! The Big One! Aí, ó! Provavelmente não! O que eu sou mais fã, cara, é a Blue e o The Big One! De todos! Agora vamos fazer a baguncinha maior! Vou liberar mais um Deinonico aquático, ok? Que é daqueles aquáticos! E vou liberar o Delta! A Delta ou Eco! A Delta! Vou liberar! Delta! Ok! Vamos ver o que vai dar aqui agora! Aqui, ó! Mais um aquático! Lindo! Perfeito! Perfeito! Olha! Olha a coloração desse bicho, galera! Não é perfeito! E a Delta! Olha ela aí! Essa garota esperta, cara! Epa! Briga! 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 Que tá brigando! O The Big One floresta de novo! Eita! Será que vamos ver quem vai ganhar? Eita! Olha! O floresta tá melhor! Agora não está mais! O golpe do The Big One está muito forte! Entrou em pânico! Eita! Correu! A Blue está brigando com outro aquático! Eita! Eu quero ver quem vai... É a... Ah, não! É a Delta! Não é a Blue! Correu! É a Delta essa aqui, ó! Não é a Blue, não! Me confundi! Vamos botar aqui Delta! Galera! Quando libera essas criaturas, ninguém segura! Porque começa o caos! Vou botar Aqua! O nome desse! Ah, pronto! Vamos lá! Nossa! Quando esses bichos começam a brigar, galera! Não tem quem segure! Ó! Tem um monte de saúde baixa aqui! Eu acho que eu não... Nossa, velho! Tá tudo com saúde baixa essas criaturas, velho! Eu vou... Eu quero só ver a Delta! Eu vou liberar mais alguns ali, ok? Vou liberar o resto do Velocirapo! Tem mais um Nenonico! Tropical! Que vai ser daqueles florestas! Não! Vai ser o aquático! Opa! Olha aí! Outro lindão, cara! Blue e Nenonico aquático! Está brigando já! Agora é decisivo esse! Nossa, velho! O Trempande! Correu! Correu! Agora vamos liberar logo o outro Velocirapo! E por fim, vamos ver o que vai dar aí, cara! Essa é a Ecto... Eco! É a Eco! É a Eco? É a Eco, cara! Oi, Eco! Nem vou colocar nome, porque daqui eu já sei quem ele é! E eu sei que vai morrer rapidinho! Daqui a pouco já vão se enfrentar! Opa! A Eco já encontrou com o Nenonico aqui! Aquático! É o que acabou de sair! Eita! Só que pelo que eu percebi, eles não estão brigando! Eita! O Nenonico está com a saúde baixa, cara! Eu quero ver quem vai até a morte, cara! Correu! Correu! Opa! Outra briga! Eita, cara! Não! Isso não pode! Nossa, velho! A Delta e o Nenonico! Nossa! O cara está sedando aqui, velho! Para de sedar os bichos! Para com isso! Para, velho! Correram! Pronto, pronto, pronto! Já acabou! Agora vamos deixar o ciclo normal aí! Olha aqui! Opa! Quem é que está gritando aqui? Quem é que está... É você? É você, Rex! O que você quer, cara? Fique no seu pad... É, olha! Ela está olhando pela Gretinha aqui! A briga dos Velociraptors! Fique na sua, Rex! Niquei ni bole, cara! Fique no seu paddock! Tranquila! Eita! Briga! O Nenonico da Floresta e o The Big One! Nossa, velho! Olha para isso! Será que teremos um fim aqui agora? Ixi! Quem será que vai arregar? Bora lá! Correu, correu! Ah! O Nenonico entrou em ponte! Olha! Nossa, cara! Está tendo uma briga na verdade! Vai, carro! Para de ficar atirando, cara! Deixa os criaturas brigarem! Eita! Eu acho que será o fim da Blue, hein? Vamos ver! Ixi! Os dois estão com a saúde muito baixa! Nossa, cara! Correu, correu! Nossa! Os Nenonicos estão arregando mais do que os Velociraptors! Galera! Agora eu já sei! Eu já sei porque eles não estão matando, cara! Eu acho que só estão brigando mesmo porque estão se batendo! Mas para dificultar, vou tirar a comida aqui! E vou deixar... Eles vão ter que se matarem para se alimentar! E aí, o bicho vai pegar, galera! Olha o Hector procurando água! Delta mesmo aqui! The Big One! Os Nenonicos estão um pouco mais afastados! Mas vai ter briga agora mesmo! Agora é hora! É a caça ao Aquilossauro! Modificado, cara! Isso mesmo! Modifiquei o Aquilossauro aqui! Está bem forte! Com bastante defesa! Bastante ataque! E eu acho que uma clavada dessa na cabeça de um Velociraptor! De um Nenonico! Vai causar grandes estragos! Os Delta e o Aqua estão brigando! Olha para isso! Galera, aqui está tendo briga demais! Nossa, o Hector também está brigando com outro Nenonico! Nossa! É agora, galera! Olha para isso! Que briga linda, cara! É perfeita! Arregaram! Aqui já foi! Também! Vamos lá! Olha, o Aquilão já saiu aqui! Vou botar o nome dele de tanque! Tanque! Então, esse aqui é o tanque! Super modificado! Bem fortão, cara! Eu vou colocar só a comida... Opa! O Hector está olhando para o tanque! Ah, é! É melhor você não ir não, parceiro! Porque aí você vai tomar pau até umas horas! Porque aí é forte! Vou botar aqui já perto da saída aqui para ele brigar mesmo! Eita! O Hector está de olho nele! Eita! Quem será que vai ganhar? Eita! O tanque se posicionou! O Hector já está com a saúde baixa! Eu acho que com aquela vala dessa aí, ele vai... Entrou em pânico! Ah! Ah! Eu sabia, cara! Olha! O Aqua aqui está com vida baixa! Eu vou deixar acontecer, cara! Olha! Outro de Nónico aqui, o Aquático e o The Big One! Eu quero ver quem vai... Eita! Olha! Blue e o De Nónico estão brigando na frente também! Eita! Já era! O The Big One vai finalizar o Aquático! Nossa, velho! Eita! Já era! Nossa! Nossa! Primeira morte aqui! De Nónico, o Aquático morreu para o The Big One! Agora, temos o tanque! Quem vai atacar o tanque? Vamos ver! Eu vou tirar as... Olha! O The Big One vem para cá! Eu acho que... Olha! A Blue está em pânico com a vida baixa! O De Nónico... Opa! O tanque que está em pânico também! Eu acho que é por causa do helicóptero que está recolhendo aqui! Mas tudo bem! Opa! Olha! Olha a briga aqui de novo! O De Nónico e o Echo! Eles estão brigando, cara! Eita! Finalizou! Nossa! Olha! É! Eu segui rápido! Vocês estão levando a melhor... Contra os De Nónicos até agora, cara! Ha! Mas eu quero ver... Olha! Eles vão brigar daqui a pouco por causa dessa carcaça aqui, eu tenho certeza! Então eu vou tirar logo... O tanque está aqui só de boa! Mas logo, logo os velociraptos vão querer caçá-lo! Eu tenho certeza! Opa! Ó, 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 ó! Delta e o De Nónico da Floresta! Eita! O De Nónico da Floresta está com a vida muito baixa já, cara! Morreu! Já foi! É, De Nónicos! Vocês estão tão lindos! Mas tão fracos! Olha! Já foi! Mais um! Faleceu! Ok! Agora vamos ver! Eu quero ver o tanque agora, cara! Os De Nónicos já praticamente acabaram! Tem só um aqui com a vida baixíssima! Só! Só sobrou um De Nónico! Os velociraptos vão dar o dedo daqui a pouco, eu tenho certeza! Olha aí, ó! O De Big One já está de olho nele! Não, não vai atacar não! Se ele atacar agora, tem grande chance de matá-lo rapidamente! Será que vai? Ameaçou! Já foi, cara! Eita! Você vai morrer, cara! De Big One, ele é um velociraptor bem esperto! Ele aproveitou o Aqua e está com a vida bem baixa! Para poder atacá-lo! Olha para isso! Cara! Se De Big One, ele é muito e muito esperto, cara! Muito mesmo! Olha aí, ó! Agora o bicho vai pegar porque... Só tem velociraptos e o tanque! Logo, logo, os velociraptos vão caçar esse tanque! Eu tenho certeza porque ele está com fome! Então, vai dar ruim, galera! Galera, olha quem está saindo aqui agora para fazer uma baguncinha com os velociraptos! E com o tanque! Quem será que vai ganhar, galera? Os raptos vão com o Beleleu! Mas e a tanque? O que será que vai acontecer com a tanque, cara? O que será que vai acontecer? Os raptos estavam liderando aqui, ó! Uma coisa que eu percebi é que a Blue era a Alpha, mas o The Big One tomou a liderança! E olha que ambos estão com a mesma modificação genética! Olha para isso! The Big One! Olha para trás! Já foi, velho! Nossa! Ele não é mesmo que eu vi isso tudo, cara! Eita, nois! A Rex é braba, velho! Quem é a Alpha agora? É a Echo? Nossa, cara! A Rex chegou e pegou a Big One de uma vez que... Meu Deus do céu! Opa, opa, opa! Por que eu queria ver? A Delta... Ah, velho! A Delta ia atacar a tanque, só que ficou com medo, velho! Eu quero ver a tanque brigando! Eu acho que a tanque vai acabar brigando com a Rex! Só pode, cara! Opa! Chegou a vez da Blue! Eita, blusinha! A Rex... Nossa, velho! Essa tática da Rex é perfeita! Ela joga... Ela balança para não... Não pegar, cara! Vixe, é muito esperta, velho! É muito esperta a Rex! Ela é muito experiente, então... Não dá nem para... Olha! Ela veio comer ainda! Só que eu vou tirar logo com a caça aqui! Nossa, velho! É perfeita! Ela é a padrão de 2001 do Jurassic Park 2, se eu não me engano... Não, Jurassic Park 3! É... Isso mesmo! Olha aí! O tanque está aqui no cantinho de boas! Eu quero ver quem é o próximo Velociraptor que vai sobrar! Olha! A Rex já está indo em direção... Eita! Pegou! Nossa! Quem é essa Delta? Nossa, velho! A Rex não pegou nenhum Velociraptor! Ela não gosta! Olha aí, seu! Nossa, velho! Que bicha bruta, velho! Ele não tolera, cara! Velociraptor de jeito algum! Olha aí, ó! Só sobrou agora o Echo! E eu acho que vai virar lanchinho rapidinho também! Olha, a Rex viu a Echo agora e já partiu! Eita! Já foi! Quando começa assim... Já está... Olha a balançadinha aí! Pegou e... Matou! Matou! Nossa, essa matigada deve doer! Que é uma beleza, cara! Nossa! Essa Rex caçando é perfeita, cara! Eu acho perfeita! Agora, só sobrou o tanque! Ele está aqui no cantinho! Mas a Rex, eu acho que já está de olho nele, cara! Quer ver? Ela logo vai para lá! E aí, a Rex partiu para cima do tanque de guerra! O nosso Mega Anquilosauro! Mas a Rex também está modificada! Então, eu acho que vamos ter uma briga épica! Vamos ver! Está vagando! O Anquilosauro não botou o bote! Ele está tentando ficar de boa! Não, parceiro! Não quero brigar com você não, Rex! Fica de boa! Eu vou lhe dar uma clavada! E agora, galera? Eita! O Anquilo botou a posição, velho! É muito lindo, muito lindo, muito lindo! Olha, vamos ver! Quem será que vai ganhar? Eu quero ver quem vai dar o primeiro ataque! Eita! Herbívoro versus carnívoro! Vamos lá! Vai, Anquilão! Vamos, filhão! Ataca! Nossa! Deu fim da baixa da Rex! Mentira, cara! Eita! Mas também, filho, foi fim da baixa! Se o Anquilosauro der um ataque da Rex agora... Entrou em pânico! Entrou em pânico! Entrou em pânico! Correu, correu, correu! Nossa, velho! Se ele estivesse com um pouquinho mais de defesa, ele venceria a Tiranossauro da Rex! Ok? Mas nós vamos ver essa batalha ainda! O tanque... Opa! E ele está encurralando! Procurando água! Tranquilizou! Então, família! Se vocês estão gostando dessa série, das batalhas aqui no Jurassic World, diga qual dinossauro que vocês querem ver, ok? Que eu irei trazer para vocês! Ok? Então, falou! Até as próximas! Fui!